4 da manhã De vez em quando só me sinto vivo a noite Dia após dia me sinto morto de manhã Tô inalando de novo, tô me enganando de novo Relógio de ouro apita 4 da manhã De vez em quando só me sinto vivo a noite Dia após dia me sinto morto de manhã Tô inalando de novo, tô me enganando de novo Relógio de ouro apita 4 da manhã Nessa prateleira já não tem mais prata Estante de ouro, bota travejada De nenhum segredo, não sou coach, tenho nada Distribo meu juros na base do tapa A cabose machique, monogomia do moroboro a sua bique Estou sozinho nesse parque ela convoca o feat Na cadeia acelerado ela tem o tique Ainda falo pra tique, quer ser jogador então melhor que cê pratica Não tenho o mesmo pick, muito menos swing Esse tempo todo eu falava da batida Minha retina já tá preta, verde e roxa Minha visão meio fria, rasa e oca Se tentar me mudar, vai arra a toa Desde sempre acordado, eu gero conta Minha retina já tá preta, verde e roxa Minha visão meio fria, rasa e oca Se tentar me mudar, vai arra a toa Desde sempre acordado, eu gero conta 4 da manhã, de vez em quando só me sinto vivo a noite Dia após dia me sinto morto de manhã Tô inalando de novo, tô me enganando de novo Relógio de ouro apita 4 da manhã De vez em quando só me sinto vivo a noite Dia após dia me sinto morto de manhã Tô inalando de novo, tô me enganando de novo Relógio de ouro apita que sou cômico Pra não dizer trágico, lógico, é trítico Seu estado é óbvio, óbito, império é feito de maneira empírica Logo tipo taxidemista, tô empilhando animais mortos Deve até ser periódico, meu método Eu faço tanto hit que até cheira ser retórico Tudo igual, ainda fala que tem drip, drip no drop Cê deve tá sonhando Minha retina já tá preta Minha retina já tá preta Minha retina já tá preta, verde e roxa Minha visão meio fria, rasa e oca Se tentar me mudar, vai arra a toa Desde sempre acordado, eu gero 4 da manhã De vez em quando só me sinto vivo a noite Dia após dia me sinto morto de manhã Tô inalando de novo, tô me enganando de novo Relógio de ouro apita 4 da manhã De vez em quando só me sinto vivo a noite Dia após dia me sinto morto de manhã Tô inalando de novo, tô me enganando de novo Relógio de ouro apita 4 da manhã Relógio de ouro apita 4 da manhã